No tag de volta, galera! Esse vídeo é pra falar sobre César Pinares, como é que ele jogou ontem, ele fez a sua estreia em Grêmio Corinthians. Ontem, no vídeo que eu tinha feito falando sobre o jogo, cara, eu tava total, assim, desanimado, porque, cara, que jogo, né, velho? Nossa, que jogo tenebroso pro Grêmio. Quem não viu o vídeo, mano, vou deixar aí também no final deste vídeo pra vocês clicarem ali e assistirem, ou entrem no canal e assistam lá o vídeo que eu falo sobre o jogo. Mas vamos falar sobre César Pinares nesse vídeo, no vídeo que eu falei, né, o anterior, e eu não tinha falado sobre ele, porque eu queria fazer um vídeo só pra falar da estreia deste jogador, César Pinares. Ele entrou, então, em campo, galera, era no segundo tempo. E o que que eu posso, eu não consigo mostrar os lances aqui pra vocês, porque, né, é transmissão aí da emissora lá, e que a gente não pode trazer nenhuma imagem. Então, por conta disso, a gente vai só falar sobre como ele jogou. Primeira coisa, então ele jogou os 45 minutos, entrou no segundo tempo, não fez gol, obviamente, né, não fez, ninguém fez gol ontem. Mas ele fez aí, ele tocou 45 vezes na bola, ele chamou bastante a marcação, eu vou botar na tela aí pra vocês também darem uma olhada aqui no gráfico ali do Sofra Score, que é um site onde mostra aí uma visão, né, de todas as estatísticas e por onde que ele mais jogou, por qual parte do campo. Então, ele, de 31 passes que ele fez, 29 ele acertou, é muito bom isso. E sendo que ele tentou passes longos, ele tentou uns passes longos, ele fez um, tentou uma assistência pro Aurejo Ela de muito longe, galera. E foi interceptado ali pelo, eu não lembro por quem foi, cara, mas o cara interceptou muito em cima. E, cara, eu vou dizer pra vocês, eu gostei muito do que eu vi, e eu vi uma qualidade dele que eu não tinha percebido nos vídeos e nos lances que eu tinha visto do jogador. Por mais que não apresente uma condição física muito, de um cara forte, que nem o Churin, ele é, ele é assim, um cara muito forte, muito firme. Aí a gente viu nesse jogo, ele chama, ele chama a marcação, ele pega a bola, eu vi muito disso dele ir atrás do jogo, ele ir buscar a bola, olhar, ele joga de cabeça erguida, sabe, procurando pra quem passar, vendo a marcação, e ele consegue driblar, ele vai com velocidade, e os caras marcando em cima, cara, ele não cai, ele não é um cara fácil de derrubar, ele é um cara que ele, ele é muito firme, essa é a palavra, ele é muito firme aí nas jogadas, isso aí é muito bom pra um meio de campo. E outra coisa, galera, também, eu vi ontem que ele é um cara, não digo que ele é estressado, mas é um cara que ele, ele também marca firme, no que ele recebe a marcação e fica bem firmezinho, ele também marca muito em cima. Ontem no Otero, velho, ele deu um chute no Otero, assim, cara, que, tipo, aquele chute pegado na perna. O juiz, eu acho que acabou não vendo, né, não viu muito essa chegada mais forte que ele deu, mas ele é um jogador aí que tem que se ligar, senão vai ser um briguento, digamos assim, né, e eu não sei se lá no Campeonato Paraguai é mais, no Paraguai, o chileno, né, lá no chileno é mais liberado, mais de boa, mas aqui no Brasil vai ter que dar uma controlada aí, porque a gente não quer perder jogador por... em disciplina aí, né, galera, então... Mas eu gostei, eu gostei bastante do jeito dele, pode ter sido só ontem ali quando vê... É que também o time do Corinthians estava batendo muito, quando vê, ele é aquele jogador que tira pelos colegas, né, então, pô, bateram aí nos meus colegas, eu vou dar um... vou dar um... 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 um chute em vocês também, é mais ou menos isso. Então, continuando, galera, ele fez até o lançamento ali de bola longa, que ele acertou uma, eu vi ele também tentando cruzamentos, ele tentando chutar ao gol, ele é um jogador muito ofensivo, ele é um jogador que parte pra cima, cobrança de falta, fez uma cobrança de falta também bem forte, pra cima do gol com a defesa do Cássio, não foi a melhor partida, né, não entrou com... estourando, nossa, que jogador craque, não, não foi um jogo assim dele, até porque ninguém entrou assim ontem no jogo, mas se mostrou com muita vontade, se mostrou um jogador muito habilidoso, um jogador que a gente tava esperando, realmente chegou ao Grêmio, esse... esse... César Pinares eu acho que vai trazer muito aí ao time do Grêmio, vai ter muita qualidade, muita... habilidade, né, toda habilidade que ele tem aí ele vai distribuir aí pro time. Então, se quem não viu o jogo, quem não acompanhou, cara, pode ter certeza que é um jogador bom, ele veio, chegou muito bem, chegou chamando o jogo, chegou com a mesma vontade que o Diego Turing chegou. Então, os dois jogadores que o Grêmio contratou aí, vieram muito bem, e com certeza vão estar aí, gerando frutos aí no nosso time. Então, vamos aguardar que agora, cara, teremos libertadores essa semana, nem, nem... Cara, nem tô acreditando que já vamos ter mais um joguinho agora contra o Guarani. Guarani e Grêmio. Deixa eu confirmar o horário aqui pra vocês, que assim que é na quinta-feira, mas só pra confirmar o horário. Ah, já temos também uma suposta escalação, tá? É... deixa eu ver... Quinta-feira, o horário... Caramba, velho, não tô achando o horário da partida. Vou trazer a escalação aqui pra vocês também, galera. Aqui, ó, Guarani e Grêmio, é às nove e meia da noite, tá, galera? A provável escalação, pode ser que mude, né, mano? Tem três dias ainda. Então, é Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Brás e Diogo Barbosa, ou Cortês. Meio de campo ali, Darlan, Mateuzinho, Jean-Pierre e ataque, Luiz Fernando, Pepe e Diego Souza. Então, pode ser que seja essa a escalação do Grêmio pra enfrentar o Guarani pela Libertadores. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Quem viu o jogo do Pinares e o que vocês acharam dele, comentem aí que é muito importante pra gente estar trocando essa ideia e eu quero ver a opinião de vocês. Fechou, gurizada? Então é isso aí, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, se inscreve no canal que isso é muito importante, ativa as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos, o YouTube às vezes não recomenda, não sei por que acontece isso, mas ele escolhe qual vídeo vai recomendar ou não. E se vocês não ativarem o sininho, é pior ainda. Fechou, gurizada? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!